Olá pessoal, seja muito bem-vindo nesta nova playlist. Vou apresentar vários conselhos, dizemos assim, e vários pequenos truques para mexer nesta fantástica plataforma que é o Photoshop. E oltre a isso, vou falar, é só aula para principiantes, lógico, mais esperto, já conhece tudo demais, mas são pequenas coisas que podem fazer a diferença para quem sabe e quem não sabe. Então, me continua a seguir nesta playlist, toda segunda-feira vou publicar alguma coisa. Então, agradeço muito por você ver visionado este vídeo e até logo. Tchau!